Olá, consultores e consultoras, esse é o nosso meio de consultoria e hoje eu quero falar com vocês sobre controle de temperatura. Em que momentos o controle de temperatura é importante? Nessa semana, aliás, nos próximos dias, eu quero falar com vocês sobre vários controles que nós utilizamos na consultoria. Desde controles obrigatórios até controles necessários. Quando eu falo necessários, eu estou falando de controles de operações que são extremamente importantes. E apesar de não estarem na legislação sanitária como um controle obrigatório, é essencial para o funcionamento do estabelecimento um funcionamento adequado. Então, vamos falar sobre controle de temperatura aqui hoje e nos próximos dias vamos falar de vários outros controles. Então, fica de olho no post que eu coloquei no feed aqui no Instagram, se você está me vendo no Instagram, que tem uma agenda da semana. Para você não se perder nos conteúdos, tá bom? Deixa eu ver quem está aqui comigo primeiro antes de eu começar. E me conta aqui de onde você é, se você já atua como consultor, como consultora, se está pensando em atuar. Quero conhecer mais sobre vocês, tá? Otávia está aqui, Jorge, Lucena está aqui, a Leia, o que mais? Por mais a Sônia, por mais a Nutrição, Gorete, Marmitas, Cris, Patrícia, Mariane, a Genice, a Viana, Ketley, eu acho que é isso, Brenda, Liliana, Marilaine, Samuel, Nívia, Carla, Aline, Bárbara, Felipe, Drica. Tudo bem com vocês, gente? Tá, Iná, olha aí, a Drica de Brasília, a Madi de Laranjal, o Eduardo também está aqui, Alcides. Tudo bem com vocês? Alcides estava sumido, hein, Alcides? Nunca mais você por aqui. Que bom poder falar com vocês, que bom estar com vocês em mais um meio-dia. Vamos falar, então, sobre controle de temperatura. Durante todas as etapas do processo de manipulação de alimentos, a gente vai trabalhar com controle de temperatura. Quando eu falo de manipulação de alimentos, eu estou falando desde, ó, do recebimento, tá? Algumas pessoas pensam, ah, manipulação de alimentos é só lá na cozinha, né? Quando o manipulador está lá cortando, fritando, assando, temperando. A manipulação começa desde o transporte, na verdade, né? Então, o fornecedor, lá no estoque dele, ele também tem que fazer controle de temperatura. Aí, durante o transporte, a gente tem controle de temperatura. No recebimento, a gente tem controle de temperatura. Então, dentro do serviço de alimentação, o controle de temperatura começa desde o recebimento, tá? Durante a entrega e o armazenamento do fornecedor, é uma responsabilidade dele. Então, eu não vou focar nesses controles externos nesse nosso encontro, tá bom? Mas, a partir do recebimento, a gente já trabalha com controle de temperatura. É super importante que os alimentos refrigerados e congelados tenham a sua temperatura monitorada nesse momento, até pra que a gente possa aprovar ou não esse recebimento. Então, vamos supor que o seu cliente, ele comprou uma carne congelada e ela chegou lá derretendo. Você acha que é interessante ele receber essa carne? O que vocês acham? Ó, tá derretendo, mas dá pra fazer, dá pra usar, né? Vamos receber. Vocês acham que é inteligente? Que é o correto, né? É receber essa carne amolecendo? Se o pedido foi feito de uma carne congelada? Então, a gente sempre tem que estar atento ao pedido que foi feito. Se eu pedir uma carne congelada, ela tem que chegar congelada, dura, feito pedra, tá, gente? Se eu pedir uma carne refrigerada, ela tem que chegar na temperatura de refrigeração. Então, sempre atento a como foi feito o pedido. Eu não posso exigir do cliente uma carne congelada se eu pedir ela refrigerada, tá? Então, se eu pedir congelada, tem que chegar dura, feito pedra. Aí, ó, a Tainá falou que não, a Janice também falou que não. E aí, durante o recebimento, eu tenho que monitorar isso. Se está numa temperatura de congelamento, ela está com características de um produto congelado, ela não pode chegar descongelando, amolecida e eu recongelar ela de novo, tá? Então, isso também não é permitido. Então, se eu pedir a carne congelada, no caso, se o cliente, né, pediu a carne congelada, ela tem que chegar dura, feito pedra. Refrigerado abaixo ali dos 4 graus é a temperatura correta de recebimento. Por quê? Quando a gente faz controle de temperatura, gente, o nosso principal foco é o quê? Qual que é o objetivo de eu controlar a temperatura? Eu quero saber se vocês sabem. Quando eu faço controle de temperatura no recebimento, em todas as demais etapas, qual que é o objetivo de controlar essa temperatura? Por que eu tenho que ficar fazendo esse controle em todas essas etapas? Me conte aqui, que eu quero saber se vocês sabem. Tem que fazer controle de temperatura, tá lá na legislação, em várias etapas do processo. Ok, mas por quê? Até pra explicar pra equipe. Por que tem que fazer controle de temperatura? Por que a gente tem que ficar aferindo a temperatura dos alimentos o tempo todo? Alguém vai tentar responder? Alguém sabe por quê? Nos treinamentos, o que vocês explicam pra equipe quando vocês estão treinando a equipe pra aferir temperatura? Olha aí, muito bem, Janice. Muito bem, Cris, exatamente. O objetivo do controle de temperatura é controle de crescimento microbiano, tá? E aí, não só de bactérias, mas também de fungos, tá? E aí, principalmente os patogênicos, mas claro que os deteriorantes também, né? Eu faço controle de temperatura justamente pra que eu entenda que eu estou mantendo esse alimento numa temperatura que retarda ou paralisa o crescimento microbiano de micro-organismos patogênicos que causam doenças ou micro-organismos deteriorantes, que não causam doenças, mas que estragam o alimento. Então, se eu compro lá no açougue um pedaço de carne e eu deixo em cima da mesa da minha cozinha, em poucas horas essa carne vai estar com uma aparência diferente, ou seja, ela vai estar mais escurecida, o cheiro dela vai estar ruim, depois de mais um tempo ela vai começar a ficar pegajosa. Isso não quer dizer que ela está contaminada. Claro que pode estar, mas que ela está só contaminada por micro-organismos patogênicos. Ela também pode estar ali contaminada por micro-organismos que estão deteriorando ela, além das enzimas dos alimentos que também fazem toda essa degradação, tá? Então, o nosso foco é crescimento microbiano. Então, o que eu tenho que saber sobre controle de temperatura, gente? Que eu tenho que manter os alimentos em faixas de temperaturas distantes das faixas de temperatura onde o crescimento microbiano é acelerado, que é a temperatura ambiente que a gente fala, que vai estar aí entre os 10 graus até os 60 graus, né? E aí, fora de uma geladeira, o alimento vai estar nessa temperatura, né? Entre os 10 graus e os 60 graus. E aí, um pouco menos talvez, mas por aí. E aí, quando eu aqueço esse alimento, eu preciso aquecer ele acima dos 60 graus para eu garantir a eliminação de micro-organismos, tá? Então, todo o nosso conhecimento sobre... E a nossa ação sobre controle de temperatura vai ser focada no crescimento microbiano. Eu não vou ficar me preocupando qual temperatura tem que estar o arroz, qual temperatura tem que estar o feijão, qual temperatura tem que estar a lasanha, qual temperatura tem que estar o estrogonofe, qual temperatura... A gente tem que pensar que alimentos quentes têm que ser servidos acima dos 60 a 65 graus, pensando que no cozimento ele tem que passar dos 70 graus e os alimentos servidos frios têm que estar abaixo dos 4 graus. Congelados, menos 18 graus seria o ideal, tá? Então, eu não vou pensar no alimento, eu vou pensar no crescimento microbiano. Eu vou pensar em manter o alimento em temperaturas seguras, distante dessa faixa de temperatura onde o crescimento microbiano é mais acelerado, certo? Alguma dúvida sobre isso? Se tiver, já manda aqui e já aproveita que a gente está falando de controle de temperatura, tá? E aí, tenho que fazer o controle de temperatura no recebimento, tá? Então, tenho que aferir a temperatura dos alimentos congelados, refrigerados, para saber se eles estão na temperatura ideal para receber. Durante o armazenamento, período que o alimento fica ali aguardando a cozinha precisar dele para fazer as refeições. Eu também tenho que fazer o controle de temperatura, eu tenho que saber se os equipamentos estão mantendo esses alimentos na temperatura segura, enquanto eles ainda não são preparados. Então, não adianta eu colocar numa geladeira, numa câmara fria e achar que está tudo bem. Eu tenho que verificar se essa câmara fria, se essa geladeira estão mantendo os alimentos seguros dentro delas. Se é uma câmara fria que não está com a sua manutenção em dia, se é uma câmara fria que a sua, ou uma geladeira, ou um freezer, que a borracha de vedação não está ok, não está legal, pode estar perdendo temperatura e apesar de esse alimento estar dentro de uma câmara fria, não quer dizer que ele está na temperatura certa, certo? Então, eu tenho que verificar o controle de temperatura, eu tenho que realizar o controle de temperatura dos equipamentos também. Durante a preparação, é importante também ter controle de temperatura. Quando eu falo que o cozimento tem que passar dos 70 graus, isso é um ponto importante de controle, né? Não deixar os alimentos expostos à temperatura ambiente, além do necessário para se manipular aquele alimento. Então, eu não vou deixar, por exemplo, uma peça de carne ali em cima de uma bancada, enquanto eu estou fazendo outras coisas. Eu vou deixar ali na bancada o tempo que eu preciso para cortar, para porcionar, para temperar e armazenar ela de novo sob a refrigeração, até ela ser preparada para o cliente, certo? Então, são cuidados que a gente toma com temperatura durante o preparo para evitar risco de contaminação. O importante é a gente cuidar para que esse ambiente não seja esse ambiente de crescimento microbiano, desde a higienização, desde as etapas de preparação e o controle de temperatura vai nos ajudar com isso também. Por exemplo, a legislação fala sobre a temperatura para fritadeira, que não pode passar de 180 graus, fala sobre o descongelamento, sobre refrigeração. Então, tudo isso são cuidados com temperatura para que a gente possa manter os alimentos ali protegidos de contaminação dos alimentos, tá? Qual a temperatura ideal para a câmara fria e câmara forte no restaurante? Já se, Neide, eu preciso verificar se o alimento está na temperatura certa. Então, eu vou colocar um alimento na câmara fria. E aí, eu preciso que ele fique menos 18, por exemplo, uma câmara de congelamento. Então, esse equipamento provavelmente vai estar abaixo disso, tá? Para conseguir manter o alimento nessa temperatura. Então, ele vai estar a menos 20, menos 21. Mas aí, eu posso te falar uma faixa de temperatura aqui, mas esse equipamento não está conseguindo manter o alimento a menos 18. Então, você vai ter que baixar a temperatura dele, mexer lá no equipamento para regular, tá? Então, não tem uma faixa de temperatura específica, tá, gente, para equipamento. A gente vai ter que ficar regulando de acordo com a temperatura do alimento, certo? Então, se o alimento está a menos 18, a temperatura da câmara fria está boa. Só que tudo depende. A câmara fria está cheia, a câmara fria está vazia. É uma câmara fria que tem muita abertura de porta. Então, tudo isso interfere na faixa de temperatura. Então, o nosso foco é... Vou fazer o controle de temperatura? Verifica se o alimento está na faixa de temperatura segura. Se não está, a gente precisa ajustar o termostato ali no equipamento, tá bom? Eu não me prendo a faixa de temperatura. Eu foco no alimento. Ele está a menos 18? Ah, então a câmara fria está com uma temperatura boa. Agora, ele está acima, a gente precisa ajustar a temperatura dessa câmara fria. E como eu disse, né, essa quantidade de alimentos dentro da câmara influencia também. No alimento chegar na temperatura que a gente precisa. Se está uma câmara fria vazia é uma coisa, uma câmara fria cheia é outra. Uma câmara fria com muita abertura de porta, a realidade é outra. E até para regiões diferentes, né, por exemplo, se você mora num lugar muito quente, ou num lugar muito frio, o ambiente também ajuda, né, interfere na verdade nessa temperatura. Então, depende, tá? Depende muito de cada equipamento, de o que tem lá dentro. Então, mede a temperatura do alimento, vê se está na temperatura certa, se não está, vamos ajustar o equipamento, a temperatura do equipamento. Tudo bem? E aí, durante o preparo, nós temos vários cuidados com temperatura também, né, para a gente minimizar esse crescimento microbiano, minimizar esses riscos de contaminação dos alimentos. Quando o alimento é exposto ao consumo, lá no buffet, ou mesmo quando ele fica na cozinha, para que a equipe monte os pratos, né, num restaurante à la carte, por exemplo. Eles precisam, né, esse alimento pronto, precisa estar numa, num banho-maria, num rixô, numa pista quente, numa pista fria. Ele não pode estar, assim, numa panela, no fogão, esperando o cliente pedir, tá? Ele tem que estar com a sua temperatura já, é, aquecida. A gente coloca ele no banho-maria, para o banho-maria manter ele nessa temperatura. Isso tanto lá no buffet, como dentro da cozinha. Porque aí, quando eu for montar o prato, que eu tô aqui com o prato, que ele tem que colocar o arroz, colocar o feijão, ele já está na temperatura segura, certo? E aí, o mesmo para as carnes, o mesmo para tudo. Geralmente, carne é finalizada na hora, então ela já vai para uma temperatura, né, segura para o cliente. Mais molhos, arroz, feijão, macarrão, tem que estar tudo na temperatura correta, acima dos 60 graus, mesmo quando fica na cozinha, tá? Se ele vai para o buffet, aí também tem que estar na temperatura correta. E aí, os equipamentos lá do buffet, tem que estar em boas condições de uso, né? Com a sua manutenção em dia também, para manter esses alimentos nas temperaturas seguras. Acima dos 60 a 65 graus, e abaixo lá dos 4 graus para as saladas, para os frios. Sei que tem troca de temperatura, tem muita coisa que interfere, mas quanto mais a gente focar no equipamento e manter esses alimentos seguros, melhor, tá? Mas a gente precisa fazer a nossa parte, né? E manter os equipamentos funcionando adequadamente, baixando a temperatura ou subindo a temperatura o máximo que a gente conseguir, certo? E aí, quando se tem um transporte, se é um transporte de longa distância, tem que ser feito num carro com equipamento de refrigeração, de conservação, para chegar na temperatura segura para o cliente. Se eu estou falando de grandes entregas, de grandes volumes, como, por exemplo, o ANS, que faz entregas de marmitas para empresas, para obras, né? Então, essa marmita tem que chegar segura para o cliente. Quando a gente trabalha com delivery, a gente precisa que o raio de entrega não seja muito longo, muito distante, né? Para que essa entrega seja feita o mais rápido possível, também o alimento chegue seguro para o cliente. Então, ele tem que sair da cozinha em temperatura segura para chegar no cliente ainda de forma segura, tá? Então, temos que tomar esses cuidados com a temperatura e a gente tem que ter registro de controle de temperatura, que são as planilhas de controle que a gente utiliza na cozinha. Então, a planilha de controle de temperatura do recebimento, a planilha de controle de temperatura dos equipamentos de armazenamento, a planilha de controle de temperatura da cozinha, a planilha de temperatura de controle lá do buffet. Então, tem que ter as planilhas de controle para fazer esses registros, né? Eu tenho que comprovar para a vigilância sanitária que a gente controla a temperatura aqui, né? Que a gente mantenha os alimentos em temperaturas seguras. E aí, preenchendo as planilhas, usando o termômetro bonitinho para fazer isso, tá? Mais alguma dúvida, gente, sobre isso? Durante a semana, nós vamos continuar falando de controles, tá? Controle de recebimento, de higienização, de treinamentos. Nós temos vários tipos de controles que a gente utiliza numa cozinha, num restaurante. E assim, eu penso da seguinte maneira. Quanto mais a gente conseguir ter registro das operações, que a gente realiza melhor. A gente consegue ter um controle melhor do processo, tanto de consultoria como o processo do dia a dia ali da equipe do estabelecimento. E a gente consegue saber quando foi feita aquela operação, por quem foi feita, né? O que ele anotou sobre aquela operação, em relação, por exemplo, à temperatura, quais temperaturas. A gente consegue saber se está na hora de fazer a manutenção de equipamento só olhando o histórico de temperatura dele, né? Se ele começa a falhar, tem temperaturas, né? Que não fazem muito sentido. A gente consegue verificar se precisa de uma manutenção ou não, ou de algum ajuste. Então, são cuidados que a gente tem que tomar, né, gente? A questão do recebimento, a ver que a temperatura errada, alguém recebeu. Quem recebeu? Quando recebeu, né? Então, são informações importantes que a gente precisa ter registradas. Onde trabalho, registramos pela manhã, tarde e noite. Certinho, já assinei. O ideal é fazer por turno, tá? O controle de temperatura. Para que a gente tenha um controle bem rígido mesmo. Quando a gente está falando de temperatura, a gente está falando diretamente de segurança dos alimentos. Se é através do controle de temperatura, que eu consigo identificar se está ocorrendo, né? Se esse alimento está exposto a um crescimento microbiano acelerado, isso quer dizer que esse controle é muito importante. Porque é do crescimento microbiano que vem as doenças transmitidas por alimentos. Então, se o controle que eu tenho dentro da cozinha é a temperatura, eu tenho que usar o máximo que eu puder. Por exemplo, eu vou trazer para vocês uma outra realidade. Por exemplo, existem várias formas de a gente controlar o crescimento microbiano, tá? A gente tem através de eliminação da água no alimento. Então, quando eu baixo a atividade de água do alimento, eu tenho, então, um controle de crescimento microbiano. Por quê? Porque o micro-organismo, ele precisa de água para sobreviver. Certo? Então, se você reparar, alimentos secos, eles duram muito mais do que alimentos que têm água, né? Então, por exemplo, um leite em pó que passou por um processo de liofilização lá na indústria e teve a sua água removida, ele dura muito mais do que o leite líquido, concorda? Isso para qualquer outro alimento em pó, né? Se eu coloco a água nele de novo, ele volta a ter uma validade curta. Outra forma de a gente controlar o crescimento microbiano, pH. Se eu baixo o pH do alimento, ele dura mais também, porque uma grande parte de micro-organismos não sobrevivem no pH ácido, né? Se eu elimino oxigênio, por exemplo, embalagens a vácuo, a carne embalada a vácuo, ela dura mais do que uma carne em uma embalagem comum. Concorda? Então, existem formas de a gente controlar o crescimento microbiano, além da temperatura. Mas dentro de um restaurante, a gente só consegue fazer controle de temperatura. Eu não vou ter em todos os estabelecimentos uma máquina vácuo. E às vezes ela nem é viável para a preparação que a gente está fazendo, né? Eu não vou conseguir eliminar água, eu não vou conseguir eliminar, então, oxigênio, eu não vou conseguir ficar colocando, baixando o pH de todos os alimentos. Por quê? Porque alguns não é impossível comer com o pH abaixo. Então, nossa principal arma, né? Nossa principal ferramenta para minimizar crescimento microbiano, para controlar esse crescimento microbiano, para monitorar isso, é o controle de temperatura. Então, sim, precisamos entender sobre isso, sobre crescimento microbiano, sobre temperaturas seguras, sobre zona térmica de perigo, que é aquela faixa de temperatura onde o micro-organismo cresce mais rápido, e precisamos cuidar no dia a dia para evitar que esse crescimento aconteça. Espero ter ajudado vocês com essa questão. Se ficou qualquer dúvida, deixa aqui embaixo, tá? Do nosso vídeo, que eu respondo você e te ajudo a entender mais sobre esse assunto. Amanhã a gente volta com a mídia e consultoria para a gente continuar falando sobre esse assunto, tá? Sobre os controles dentro da cozinha. Te espero amanhã, até lá!